Torta de sardinha, bate tudo no liquidificador, 2 xícaras de chá de leite, 4 ovos, 1 colher de sopa de fermento, 1 pó, mas o fermento só adiciona no final e mexe devagarzinho, 1 colher de chá de sal, 1 xícara de chá de óleo, 3 xícaras de chá de farinha de trigo e 4 colheres de sopa de parmesão ralado ou queijo de sua preferência. Para o recheio, abre uma lata de sardinha, refoga com alho, cebola, azeite, molho de tomate e pimenta, e aí depois você coloca a massa, coloca o recheio, cobre com o resto da massa, salpica cebolinha e leva para o forno. E agora levar ao forno 200 graus por 40 minutos ou até que ela esteja completamente assada. Olha só o resultado, como ela cresce, olha isso. E agora a gente vai cortar, né, para ver se realmente ficou boa. Mas ela fica muito fofinha. Ela ainda está quente, tá? Mas, ó, o recheio fica no meio, ó. A sardinha. Fica muito gostosa essa torta, porque ela não fica seca e ela é muito macia e ela cresce muito. E com sardinha, mas você também pode fazer, né, se quiser, com frango, tudo. Mas com sardinha fica uma delícia. Música